Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem com vocês. Bom, hoje eu venho tratando um tipo de vídeo que é muito especial, é sobre cabelo, mas hoje nós vamos falar sobre tipos de cabelo. Sim, gente, tem, olha, tem muita gente me pedindo esse tipo de vídeo, inclusive homens têm me perguntado a respeito do tipo de cabelo. Então, é uma dúvida aí constante das pessoas e eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Eu espero que agrade, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, é esse botão vermelhinho aí, aqui embaixo, você ativa ele e se inscreve no meu canal, ativa também o sininho de notificação, assim você vai receber os vídeos em primeira mão, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre tipos de cabelo e nós temos quatro categorias, nós temos o tipo 4, o tipo 3, o tipo 2, o tipo 1. Bom, eles se dividem em quatro, porém com letras, tá? O 1, A, B e C, o tipo 2, A, B e C, o tipo 3, A, B e C e o tipo 4, A, B e C, tá bom, gente? Então, é assim que se divide as categorias, às vezes você vai lá na loja, você quer comprar um produto e tá escrito essas coisas assim, essas identificações e você fica meio perdido. Então, eu vou estar explicando pra vocês nesse vídeo o que significa cada uma, tá bom? Bom, primeiramente, gente, eu queria falar do cabelo tipo 1. O cabelo tipo 1, lembrando que é um cabelo sempre liso, independente dele ser o A ou B ou C, ele vai ser sempre liso, tá bom, gente? Só que existem as texturas dos fios. O cabelo tipo 1, A, ele costuma ser um cabelo liso, fino, bem fininho. Então, ele tende a partir com facilidade, tá? É um cabelo que tende a partir, é um cabelo fino e é um cabelo liso. Esse é o cabelo tipo 1, tá? Eu vou deixar aqui do lado a tabelinha pra vocês estarem conferindo enquanto eu vou falando. Tem o cabelo tipo 1B. O cabelo tipo 1B, é até meio confuso, né? O cabelo tipo 1B também é liso, como eu já expliquei. Só que ele tem uma textura mediana, não é nem muito fino, nem muito grosso. Então, ele fica ali no meio entre o cabelo 1B, 1A e 1C. Então, ele é um cabelo de uma textura mediana, é um cabelo liso também, tá bom? Tende a ser bem brilhante esse tipo de cabelo. E também tem o cabelo 1C. O cabelo 1C, gente, é um cabelo liso também, porém mais grosso, mais pesado. Sabe aquele cabelo que você vê brilhando? Um cabelo pesado, liso, com corpo, que você olha assim, tem volume no cabelo? Então, esse é o tipo de cabelo 1C. É aquele cabelo liso, pesado, grosso, muito lindo, né? Bom, agora nós temos o cabelo tipo 2, categoria 2. Então, o cabelo 2A. O cabelo 2A, gente, é um cabelo mais ondulado. Só que não é aquelas ondas muito evidentes, são ondas mais sutis. Às vezes, até confundido com o cabelo liso, de tão sutis que são as ondas dele. Mas você consegue ainda ver uma pequena ondulação nele, tá? Então, esse é o cabelo tipo 2A. É um cabelo que tende a ter volume, ok? Temos também o cabelo tipo 2B, gente. O cabelo tipo 2B, ele também é ondulado. Só que ele tem umas ondas um pouco mais evidentes. Em formato de S, só que é aquele S mais espaçado, sabe? É um S maior, vamos colocar assim. E é um cabelo que também tende a ter volume, ok? Então, às vezes, é até um pouco difícil de você definir aquele cabelo, saber o que fazer com ele, tá? Porque é um cabelo ondulado, mas ele tem um pouco de volume. E tem o cabelo tipo 3C. As ondas do 3C, não, mento, gente. 2C. As ondas do 2C, ela é mais evidente. Você consegue ver aquele S pequeno, aquele S pequenininho. Eu tenho aqui dele no meu cabelo, porque o meu cabelo, gente, é uma mistura louca, né? Mas, tá assim, meio doidão no cabelo, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Olha pra vocês, vocês conseguem ver o S certinho, tá? Esse aqui é o tipo cabelo 2C, ok? É um cabelo mais definido, com ondas definidas, tá? Ok. Agora nós vamos para o cabelo categoria 3. O cabelo categoria 3, ele tem mais caixos, tá, gente? Então, por exemplo, o cabelo tipo 3A, ele é um cabelo bem encaixado, tá? Você vê os caixos dele bem bonitos, bem certinhos, porém, são caixos mais abertos, ok? Eles são caixinhos mais abertos. Dá até a sensação, às vezes, que a pessoa passa um baby liso, sabe? Fez um caixo com baby liso, de tão certinho e mais aberto que são. Então, esse é o cabelo tipo 3A. É um cabelo que não é tão difícil, assim, de cuidar, acredito eu, tá, gente? Eu tenho um pouquinho dele, é igual eu falei para vocês, o meu cabelo é uma mistura danada. Então, você vê aqui nessa ponta aqui, ó, tá vendo? É um cabelo de um caixo mais aberto, porém, é um cabelo que tem, assim, uma definição, ok? E temos o cabelo também 3B, gente, o cabelo 3B. Eu acho, assim, mais parecido com o meu, ok? Então, por exemplo, essa mechinha aqui é nitidamente um cabelo 3B, ok? Você pode ver que ele é bem certinho. E uma outra coisa do cabelo 3B é que ele tem um fator encolhimento incrível. Você pode ver, eu vou esticar a mecha aqui, olha a diferença, gente. Olha isso aqui. É um fator encolhimento maior. Então, às vezes, não parece que o cabelo está tão grande. Aí, você estica, vai aquele cabelo até, né, na cintura. Então, assim, esse é o cabelo tipo 3B, tá, gente? É um cabelo bem definido, mas é um cabelo que tende a ressecar nas pontas. Por quê? Porque a oleosidade natural do fio não chega até as pontas, justamente por causa do caixo tão definido, ok? Temos também o cabelo 3C. Se vocês acham esse cabelinho aqui definido, imagina o cabelo 3C. É aquele caixinho certinho, aquele espiral certinho, sabe? Só que ele tem um fator encolhimento também bem complicado, tá? A pessoa está com o cabelo enorme e parece que ela está com o cabelo pequenininho. É aquele caixinho mais soltinho, certinho, bonitinho. Parece que foi feito até com o dedo, sabe? Com o dedo lindinho, você pegou e foi fazendo com cada caixinho. Esse é o cabelo 3C. E também tende a ser ressecado nas pontas. Pelo mesmo motivo do cabelo 3B. Como o cabelo é bem definido, a oleosidade natural do cabelo não chega até as pontas, ok? E temos o cabelo tipo 4. O cabelo tipo 4, gente, é o cabelo crespo, ok? Temos o cabelo tipo 4A. O cabelo tipo 4A é um cabelo que contém caixos. Mas sabe aquele, quando a pessoa molha o cabelo, mesmo ela molhando com o peso d'água, fica aquele caixinho certinho? Você consegue ver aquele caixinho certinho quando ela molha? Então, esse é o cabelo tipo 4A. É um cabelo que forma caixos quando está molhado ou quando seca. Tem caixos, mas são um pouco menos definidos, tá bom? Ele tem caixos, mas quando seca é um pouco menos definido. E quando molha, você vê o caixinho certinho, tá bom? Esse é o cabelo tipo 4A. É um cabelo que tende a ser mais ressecado, tá bom? Temos também o cabelo tipo 4B. Gente, o cabelo tipo 4B, ele é tipo um zigue-zague, ok? É um zigue-zague. Eu vou deixar aqui, já falei, acho que eu já falei isso, não sei. Vou deixar aqui os tipos de cabelo, a foto dos tipos de cabelo pra vocês estarem acompanhando enquanto eu falo, tá bom? Esse é o cabelo tipo 4B, zigue-zague. E também costuma ser ressecado, tá bom? Ah, e outra coisa, detalhe do cabelo tipo 4B. Ele é fino, gente, então ele parte com facilidade. Às vezes a gente se confunde porque o cabelo é crespo, ah, então ele é grosso. Não, gente, o cabelo crespo do tipo 4B e 4C também são cabelos finos e frágeis que tendem a partir com facilidade, ok? Esse tipo de cabelo ama óleo, tá? Gosta muito de hidratação com óleo, de humectação noturna, humectação em geral. Esse tipo de cabelo gosta bastante, tá? É um cabelo frágil e merece todo amor, tá? E temos o cabelo tipo 4C, que é o último, que é um cabelo que o fio dele é tão enroladinho, tão enroladinho, que chega a ficar mais rente ao colo cabeludo. Esse tem um fator empolhimento grande também, porque você, eu já vi pessoas do cabelo 4C puxar o cabelo assim e ficar aquele cabelo grande, e eu penso assim, meu Deus, como pode, né? Porque o fio do cabelo é mais enroladinho, então ele encolhe bastante, tá? É um cabelo ressecado, como eu já disse, é um cabelo fino e frágil. Merece todo cuidado e todo amor e toda atenção do mundo. Bom, gente, eu tô falando isso aqui com vocês. Por quê? Porque fica mais fácil vocês estarem escolhendo um produto adequado, ideal para o seu tipo de cabelo. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre o cabelo que é, o produto que é para o nosso tipo de cabelo, vai dar certo ou dar errado. Por exemplo, acontece muito de eu usar um produto que é para o meu tipo de cabelo e não ser nada bom. E acontece muito de eu usar outros tipos de produtos para outros tipos de cabelo que são excelentes para o meu cabelo. Então, assim, gente, é experimentar. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, eu sempre deixo isso claro. É experimentar para ver se vai dar certo com o seu cabelo, tá bom? Até porque a gente tem vários tipos de cabelo na mesma cabeça. Eu sou um exemplo disso, né? Então, gente, e outra coisa que eu queria deixar claro, todo o cabelo é bonito, ok? Muita gente, a gente tem que falar assim, ah, o cabelo liso foi sim, o cabelo liso já foi moda, já foi bonito. Não, gente, o cabelo liso ainda é lindo, ainda é maravilhoso. Assim como todos os outros tipos de cabelo também são bonitos, sabe? Vamos parar com esse negócio de, ah, o meu cabelo, o cabelo quando é cacheado é mais bonito. Gente, isso eu já falei em outro vídeo, tá? Eu vou deixar linkado aqui no box de informações que eu fiz com a minha irmã, que é cabeleireira, e ela mesma tava falando, gente, você tem que fazer pra você ficar feliz, o que te deixa feliz. E não só esse vídeo, gente, tem vários outros vídeos aqui nesse canal. Dá uma olhadinha, vocês vão gostar. Tem muito vídeo informativo, vídeos como esse mais educativos, por exemplo, tem vídeos com resenhas de creme, tem vídeos com resenhas de perfume, que eu amo também, vocês vão ver, muito legal. Então, por favor, clica nos outros vídeos aí pra você tá acompanhando, tá? Você vai gostar bastante, eu tenho certeza que vai ter assuntos que você vai gostar bastante. E, por favor, deixa seu like pra mim. Não custa pedir de novo, se inscreva no canal. E deixa seu comentário, tá, gente? Porque o seu comentário ajuda a trazer conteúdo, que foi o que aconteceu nesse vídeo. Eu trouxe esse vídeo justamente pelos comentários de vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!